Olá pessoal, tudo bem? E aí, sabe a diferença entre lago, lagoa e laguna? As palavras lago e lagoa são constantemente utilizadas como sinômes, uma vez que ainda não há uma distinção oficial entre os dois acidentes geográficos, né? Já a laguna é uma extensão de água salubra, ou seja, água do mar e uma água doce, né? Muitas próximas da costa ligadas através de um canal ao mar ou oceano, apesar de não haver diferença oficial entre lago e lagoa, é normalmente utilizado a palavra lago para grandes extensões de água. Um exemplo são os grandes lagos dos Estados Unidos, lá na América do Norte, entre os Estados Unidos e Canadá. Já a lagoa seria um corpo de água doce menor, com um exemplo que pode citar a lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. No Brasil, a lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é uma laguna, por ser ligada ao oceano através de um canal ao sul da extensão aquática, mesmo que o nome seja lagoa dos Patos, é considerada geograficamente como uma laguna. O que é um lago? A diferença entre lago e lagoa não são claras e não há uma distinção oficial entre dois acidentes geográficos. Entretanto, é comum que a palavra lagoa seja utilizada para designar extensão de água doce. Para ser denomado, a depressão sobre a qual se forma precisa ser coberta de água de forma permanente. Esta água poderia ser originária de chuva, vinda de rios afluentes e deságua na depressão ou até mesmo resultando em derretimento de geleira e glaciares. Em locais em que a água, rapidamente, os lagos podem se tornar salgados e ganharem o nome de mares. Exemplo, tipo, são o Mar Morto, o Mar Cáspio, que são localizados em geões quentes, por isso a evolução de maneira mais robusta na salização da água. Há tipos de lagos. Existem oito tipos de lagos, classificados de acordo com a sua característica. O lago Tecton, como o lago de deformação da crosta terrestre. O lago de origem vulcânica. Pocões extintos, em que a caldeira e, então, são cobertos por água da chuva. O derretimento de gelo. Lagos residuais, hoje em dia, são chamados de mares, como o Mar Morto. Lagos de depressão. Uma depressão é um relativo regular, em que algumas partes do solo são mais baixas que as outras. E quando a água se acumula nesses lagos, no caso, formam lagos. Lagos de origem mista, resultado de combinação de diversos fatores, garantem o representante da água, assim como dão origem a um lago. Lago de origem glacial, formado por glaciares da última era de gelo derreteu. Que grandes lagos norte-americanos, da América do Norte, sejam o resultado do derretimento dos glaciares. Lagos artificiais são que se construídos por humanos e utilizar água em determinados locais para como utilização em diversos fins. Lagos passais são lagos atravessados por um rio. O fluxo de água formam um lago devido às características do terreno pelo qual o rio passa. Lagos norte-americanos, do Canadá, do Lago Superior, do Lago Michigan, do Lago Uhum. Lagos lutando na África, do Quêne e Tanzânia. Lagos sul do Lago Titikaka. que é o mega sul entre Bolívia e Peru, olha lá o lago Michigan, o que é uma lagoa, a principal diferença entre um lago e uma lagoa é o tamanho, um lago é um corpo d'água maior, enquanto uma lagoa tem alguns metros, alguns quilômetros de diâmetro, no entanto não há consenso sobre a verdadeira distinção entre lago e lagoa, a convenção dos homens um importante internacional, ficou afirmado que uma lagoa não tropaça a área de 8 hectares porém, controvérsia, isso é um debate, um corpo de água que tropaça, são chamados de lagoas, apesar da aparência de um corpo de água estagnado, existe fluxo de água de uma lagoa, mas muito pequeno, um fluxo geralmente derivado de uma nascente, pode gerar ecossistema de seres vivos e plantas úmidos, além disso, as correntes de uma lagoa são geradas em temperatura de água e pelo vento, portanto são chamadas de micro correntezas, com relação a formação das lagoas, atualmente são muito grandes dificilmente, ou seja, muitas partes do mundo são construídas pelos humanos, seres humanos, no entanto, qualquer depressão, acidente geográfico que permita o comum de água, seja por uma nascente ou por uma chuva, pode ser chamada de lagoa, lagoa de freitas no rio, lagoa azul nos anteriores maranhenses, lagoa misteriosa de bonito, no mato grosso do sul, aqui o que é uma lagoa, uma lagoa é um corpo de água salobra ou salgada que fica à borda da costa, dessa maneira é ligado ao mar ou oceano através de um canal, é referido como semi-lago, isso porque podem ter grandes tensões, mas não podem ser consideradas águas pela água, salgada, ligação com o mar, no sentido, algumas lagunas são formadas de estuário de rios e deságua no mar, mas a acumulação de sedimentos passa, por um tempo, cria uma barreira, protege a água tranquila de uma laguna nas ondas, isso pode ser porque em alguns locais o volume de sedimentos bloquei completamente ligação, olfato, criarei uma série de lagoas conectadas apenas pelo lençol freático, entretanto, apenas de uma laguna receber água doce dos rios, mares trazem água salgada através do canal, que liga um corpo de água ao mar, assim algumas espécies conseguem sobreviver até as condições, aqui, as ondas são constantes, exemplo, a de Minas, aqui, ó, então aqui, o corpo d'água, o mar, tem aqui um canal que conecta água doce com água salgada, muito provavelmente ou de nascentes ou de chuva, misturada com água do mar salgada. É isso pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final, aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal, para visitar meu site sobre animais, queria aproveitar, se você gostou, curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, se quer mais informações, perfeito? se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para a gente, nós temos o Pix, que é o meu CPF, 26, 30, 27, 75, 8, 50 aproveita, vê se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações dos vídeos, ah, dê o like, dê o dislike, use a área de comentários, clique aqui para assistir outros vídeos se você quer saber mais informações sobre o nosso canal, você clica aqui no conteúdo animal aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona nós temos as nossas playlists se você ainda não for inscrito, se você ainda não for inscrito, se você ainda não for inscrito, nós temos um vídeo aqui então temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos, se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo nós temos patrocinadores, o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo nós fazemos vídeos longos, shorts e transmissões ao vivo eu tenho uma empresa de hospedagem de websites, conteúdoanimal.com.br barra site, se você já tem um site, confere os valores da hospedagem se você ainda não tem um site, acabou de montar o seu negócio confere os planos de criação de websites, de hospedagem para nos seguir nas outras redes sociais é só procurar por conteúdo animal tudo junto sem espaço, ficou alguma dúvida? deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.